Música Do fundão da Ceilândia, mais precisamente da expansão do setoró Onde tiros, tiras pó, misturados dão um problema só É de onde vem, seu irmão Japão, acreditando que a mente é a mais forte munição Reféns da miséria não, essa sina pro meu povo não Então, injustiça irá, meu sangue sobe Dia a dia, esse jogo não há quem não jogue Tino Black, mano mix, toca discos, completando o time, meu chegado goga Ha ha, acionaram de novo o gatilho E o barulho e o ouvido deixou um pai sem seu filho Ou um filho sem pai, a ordem dos fatores aqui tanto faz Matemática na prática, subtração feita de forma trágica Onde a divisão é o resultado, e a adição são os problemas multiplicados Conduzindo um ao cemitério, outro ao submundo Minha voz é forte, sincera, minha casa, minha quebra considerada Riacho fundo Toque chega aí, sou da CI E eu riacho fundo Enfim, todos da periferia juntos Moleque, eu disse juntos É sério, todas as noites quando acordo olho o telhado do barraco E junto as orações que faço imagino se o futuro fosse hoje Seria complicado Muito complicado Minha mulher na beira do fogão, só cansaço Meu filho um moleque sem espaço Eu a um passo do fracasso Com o salário que se colocado no papel Ladrão, mal daria a cesta básica e o aluguel Causa arrepios, tudo isso é uma cadeia Uma grande teia, prepara a fuga Sou meu próprio carcereiro e a chave me a conduz Caneta e papel na mão, sai o rascunho O raciocínio comanda meu punho Cenas fortes, sem cortes, sou testemunho A matemática na prática é só de cá Reduziu meu povo a um zero, a esquerda mais nada Um equação complicada, onde a igualdade é desprezada A seguir cenas que nada tem a ver com fonte de fadas Seu pai faxineiro, lava banheiros Salário mais gorjetas de terceiros De quebra faz um bico revendendo jogos feitos numa lotérica Sua mãe com mais de 60 ainda trabalha de doméstica E assim se completa a renda da família Dois salários mais gorjeta, bico, aposentadoria Somando tudo, dá a certeza de lutar por melhores dias É, sua velha anda cansada A perna inchada, cheia de varizes que dificultam a circulação sanguínea Um braço forte, lava, passa Há mais de 15 anos sem carteira assinada A alegria da criançada, cozinha que é uma maravilha Na casa do patrão ela é a dona Maria Até hoje esquecem o nome dela e Maria é como eles chamam a maioria Uma velha que traz do coração duas feridas Um filho aprontão e uma filha trabalhando em um puteiro De quinta categoria, periferia é periferia Relatos dramáticos, desfechos trágicos Meios violentos, os mais usados E o tom sonhado 100% longe de ser atingido Traduzindo, eu disse traduzindo Ontem pipocaram seu vizinho, pouparam sua mãe Cena digna de cinema, desafio a lógica, o corpo ali Sua velha sem poder reagir Parecia querer desistir, mas filhos Netos a fizeram prosseguir Já disse, vou repetir Cara, acorda, olha nosso povo aqui Nessa UTI, louco pra sobreviver Precisando de você, hein Cadê você? Só bebe, fuma, injeta Não conversa, qualquer inglês e aperta Apertou, jogou, fechou Pra você tudo certo A vida do outro, na sua mão um objeto E aí? Mude seu conceito do que é ser esperto Eram três pretos de favela nessa porra Agora quatro Se liga, malandro, não sou pesado Eram três pretos de favela Meu cumpadi, agora quatro Eram três pretos, meu cumpadi de favela Agora quatro Se liga, malandro, não sou pesado Eram três pretos de favela Nessa porra, agora quatro Eram três pretos de favela Nessa porra, agora quatro Se liga, véi, nesse som pesado Eram três pretos de favela Meu cumpadi, agora quatro Eram três peitos de favela nessa porra, agora quatro Se liga, malandro, não sou pesado Eram três peitos de favela, meu compadre, agora quatro